Vamos aprender um pouco sobre o maravilhoso mundo dos logaritmos. Então, já sabemos como lidar com potências e expressões exponenciais. Se eu disser, por exemplo, 2 elevado a 4, o que é que isso significa? Bem, isto é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o valor 2 multiplicado repetidamente 4 vezes. E assim, fazendo o cálculo, isto vai ser 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Mas será que é possível pensar nisto de uma outra forma? Saber que se obtém 16 quando elevamos 2 a um determinado expoente, para depois descobrir qual é que é o valor desse expoente? Então, por exemplo, digamos que vamos começar com 2 e estamos a elevar esta base, estamos a elevar 2 a um determinado expoente. Que expoente faz esta potência ser igual a 16? Bem, acabámos de descobrir isso. x teria que ser 4. Os logaritmos, fundamentalmente, permitem descobrir qual o expoente de uma determinada base que nos leva ao resultado final. Agora, a forma de indicar isto com a notação de logaritmo é diríamos logaritmo de base 2 e logaritmo escreve-se log em vez de logaritmo, mas lê-se logaritmo. Logaritmo de base 2. Deixem-me aqui criar um código de cores. Vou colocar este 2 a azul. Logaritmo de base 2 de 16. E agora coloco o 16 a magenta. Logaritmo de base 2 de 16 é igual a quê? Ou, neste caso, uma vez que escrevemos x, aqui é igual a x. Estas duas afirmações são completamente equivalentes. Aqui estamos a dizer que, se elevarmos 2 a um expoente x, obtenho 16. Aqui estamos a dizer a que expoente tenho de elevar 2 para obter 16. E esse expoente vai ser igual a x. E vocês poderão dizer, e muito bem, temos que elevar a 4. E, mais uma vez, x é igual a 4. Então, depois desta pequena introdução, vamos tentar fazer mais exemplos que envolvam cálculos com expressões logarítmicas. E digamos que temos logaritmo de base 3 de 81. Isto é igual a quê? Bem, recordando, o resultado disto é o expoente a que temos de elevar 3 para obter 81. Então, é possível definir que isto seja igual a 1x e, em seguida, reformular esta equação como 3 elevado ao expoente x é igual a 81. E porquê é que um logaritmo é assim tão útil? Vocês vão acabar por constatar que os logaritmos têm propriedades muito interessantes, sem necessariamente terem que usar álgebra, sem terem que recorrer a muitos cálculos. Para fazer desta forma, para dizer que x é o expoente ao qual elevamos 3 para se obter 81, seria necessário usar alguma álgebra. Enquanto que, sim, apenas com uma expressão logarítmica direta, não é preciso usar qualquer álgebra. Não é necessário dizer que isto é igual a x. Podemos apenas dizer que isto se calcula como expoente a que preciso elevar 3 para obter 81. Bem, e que expoente é esse? O expoente é que preciso elevar 3 para obter 81. Vamos fazer aqui umas experiências. Então, 3 elevado a 1 é apenas 3. 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado, é 9. 3 elevado a 3 é 27. 3 elevado a 4 é 27 vezes 3, que é igual a 81. 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, x é igual a 4. Sendo assim, é possível dizer que logaritmo de base 3 de 81 é igual a 4. É igual a 4. Vamos fazer mais alguns exemplos destes. E a minha ideia é encorajar-vos a tentarem primeiro, sozinhos, e de certeza que vão acabar por apanhar o jeito. Então, vamos tentar um número maior. Digamos que queremos calcular o logaritmo de base 6 de 216. Isto vai ser igual a quê? Bem, temos que nos perguntar. A que expoente temos de elevar 6 para se obter 216? 6 elevado a 1 é 6. 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 6, que é 6 elevado a 3, é 216. Isto é igual a 216. Portanto, isto é 6 ao cubo, que é igual a 216. Então, se alguém perguntar a que expoente tenho de elevar 6, esta base aqui, para obter 216, bem, isto vai ser apenas igual a 3. 6 ao cubo é igual a 216. Vamos fazer outro. Vamos imaginar que temos logaritmo de base 2 de 64. Aqui é que isto é igual. Bem, mais uma vez, temos apenas que pensar que isto será o expoente a que tenho de elevar esta base, 2. E atenção que a base se escreve um pouco mais abaixo aqui, não é em linha. Isto é o expoente a que tenho de elevar 2 para obter 64. Então, vamos ver. 2 elevado a 1 é 2. 2 ao quadrado é 4. E depois é continuar a multiplicar por 2 sucessivamente. 8, 16, 32, 64. Portanto, isto aqui corresponde a 2 elevado a 6, que é 64. Então, quando calculamos esta expressão, dizemos a que valor tenho de elevar 2 para obter 64? Bem, tenho de elevar a 6. Então, vamos fazer um que seja um pouco mais simples. Ou talvez não, depende da vossa perspectiva. Quanto é o logaritmo de base 100 de 1? E vou deixar-vos pensar sobre isto por um instante. 100 está escrito ligeiramente abaixo, por isso, corresponde à base. Logaritmo de base 100 de 1. Isto é igual a quê? Bem, isto corresponde a perguntar, ou a forma de calcular isto é, qual é o expoente a que tenho de elevar 100 para obter 1? Então, deixe-me escrever isto como uma equação. Se eu definir isto como sendo igual a x, isto é literalmente dizer 100 elevado a expoente para ser igual a 1. Bem, qualquer valor que se leve a 0 é igual a 1. Portanto, neste caso, x é igual a 0. Então, logaritmo de base 100 de 1 vai ser igual a 0. Logaritmo de, seja qual for a base de 1, vai ser igual a 0. Porque qualquer valor elevado a 0, e não estamos aqui a pôr a hipótese de a base poder ser 0, qualquer outro valor elevado a 0, cuja base não seja 0, vai ser igual a 1. Vamos ver outra situação. E se eu vos perguntasse quanto é o logaritmo de base 2 de 0? A quanto é que isto será igual? Vamos dizer que isto é igual a x. Aquilo que estou a perguntar é, se tivermos 2 elevado a x igual a 0, quanto é que tem de ser este x? A que número temos de elevar 2 para obter 0? Existe algum número ao qual eu posso elevar 2 e obter 0? Não. Portanto, estas equações são impossíveis. Então, isto é impossível. Impossível, não tem soluções. Não existe nenhum número ao qual eu posso elevar a base 2 para obter 0. E se vos perguntasse quanto é o logaritmo de base 3 de menos 1? Mais uma vez, aquilo que queremos é encontrar um número real x, ao qual possamos elevar 3 e obter menos 1. Mas também não existe. Não existe nenhum número real ao qual possamos elevar um número positivo para obter um número negativo. E assim, também esta equação é impossível. Impossível. Assim, começam a perceber que os logaritmos não funcionam, ou melhor, não estão definidos para todos os números reais. Na realidade, aqui só vamos poder ter números reais positivos. E também a base, tal como acontecia com as funções exponenciais, terá de ser um número real positivo diferente de 1. Estamos, então, a dizer que, sendo A um número real positivo diferente de 1, a função logaritmo de base A de x só vai estar definida se o domínio da função incluir apenas os números reais positivos. Acredito que estas restrições vos farão mais sentido e tornar-se-ão mais claras à medida que avançarmos no estudo do logaritmo como uma função e olharmos até para a respectiva representação gráfica.